É isso aí galera, pouco mais de 4 e meia da manhã aí, estamos indo aí sempre do portal da Serra da Graciosa Paraná, saindo aqui de São Paulo né, da cidade Graciosa, acompanha o vídeo aí É isso aí galera, bom dia, 28 de maio de 2022, estamos aqui na estrada, sentido Serra da Graciosa E estamos indo como? Estamos indo com a verdinha, mais uma viagem aí com ela É, e aqui estamos 10 horas da manhã e olha onde nós já estamos Na estrada da Graciosa Parar aqui por enquanto Agora vamos pegar o caminho sentido morrer Isso é a Serra Já, 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 já Ok, vamos. E aí As flores, por causa do inverno, ficou tudo com uma cor meio estranha. Olha como é que elas estão com uma cor meio apagada. A terra é bem legal, porque você está dando a medida envolvida de moto, passeando com a família, passei o sufici, nada bem bonito. As flores, porque ela está bonita, elas queimou com o frio, né? A viada fez elas morrerem. E aí 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 paralel o Aí seus amigos ciclistas falam que é só uma subida É só uma subida mesmo Eu não sei quanto tá indo a subida É uma única bike no carro descendo pra subir pedalando Eu não sei quanto tá indo a subida 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 Caralho é pista do livro Tchau, tchau. 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 Tchau.